Já dormi para eu viajar e resta-la atrás Vai sangue de dançar Quando é que a minha mãe Quando é que a minha mãe Quando é que a minha mãe Quando a minha mãe se aflou Já me lembra na minha mãe Seu braço de dançar Gente da que eu mostro já E hoje é que a minha mãe Quando 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 é que a minha mãe Vida a minha Se vivemos fora de casa Por nunca prazer Se ele não gosta de limpar No mergues de mar Mas é um parque de si Vida a minha Vida a minha Quando o New York não adorna Descê-lo em pé Vida a minha Cadre o amor No mergues de mar No mergues de mar Quando o New York não adorna Quando o New York não adorna Não caminam em um lugar Se você não gosta de limpar Quando o New York não adorna E o New York não adorna E no New York não adorna Que atoram em Deus Amar, amar, ao meu sentido, o teu valor é o amor, já adora Amar, cura-me, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, que eu te conselho a marixão, se eu faço a poesia Amar, amar, se eu faço a marixão, é tudo que eu tenho a marixão, é tudo que eu tenho a marixão Amar, amara, minha vida, 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 minha Obrigado.